E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço aqui no canal, que são os famosos quizzes. Quiz de todos os tipos, de todos os filmes, séries, tudo mais. Hoje especificamente a gente vai fazer quiz da Disney, mas eu já deixo aberto aqui pra vocês, se vocês acharem algum quiz super legal de séries, de filmes, de outras sagas e tudo mais, coloquem aqui embaixo nos comentários, que aí eu posso fazer no próximo vídeo pra vocês. E também eu vou deixar o link dos quizzes que eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo, na descrição, pra vocês fazerem junto comigo. E assim que vocês forem respondendo as coisas, vocês colocam nos comentários também pra gente ir discutindo. O primeiro quiz que a gente vai fazer aqui no canal é Transformamos esses animais da Disney em humanos, você consegue reconhecê-los? Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito. Agora que tá chegando mais gente aqui no canal também, já aproveita e ativa o sininho de notificação que tem aqui, assim você recebe todas as minhas publicações. Então ativa o sininho, porque é muito importante. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também aproveita e compartilha com um amigo esse vídeo, pra ele poder fazer esse quiz junto com a gente, fechou? Bora pro vídeo! Ok, gente, eu não sei, sempre que eu vou começar um quiz, eu não sei o que esperar. Tá, o primeiro. Olha, eles pegaram a foto do Mrs. Me, mas eu acho que deve ser o linguado, né? Não, Sebastião não é, seria vermelho, Timão também não é, Gato que ri também não, é o linguado. Uh, acertei! Ah, esse é o Olaf, esse aqui tá fácil, hein? É o Olaf, de fronzo em uma aventura congelante. Gente, mas ficou bem estranho esse Olaf, né, coitado. Mas esse aqui não é o Sebastião, e não é o Pascal, senão seria verde, né? Grilo falante também acho que não é, embora ele esteja um pouco alegre. Eu acho que é o Zazu, tem mais cara de Zazu. Yeeey! Mas acho que ele devia ter com uma cara mais de enfesado, né? Porque o Zazu é meio ranzinho, assim. Próximo. Ixi, Maria. Tambor, Balú, Mico ou Sven? Tambor eu acho que não é, nem o Sven. Eu tô entre Balú e Mico. Mas eu acho que se fosse... Eu tô achando que é o Mico, mas eu acho que se fosse o Mico teria algumas listras, né? Porque ele é guaxinim, ele é um guaxinim, né? E o Balú... Hum, meu Deus. Eu vou colocar Balú. Ai, eu odeio errar. Yeeey! Ah, mas isso foi difícil, hein? Pelo amor de Deus. Podia ter mais um cinzinho, assim, na roupa. Próximo. Pumba, Tantor... Ai, quem é Tantor? Ah! Lembrei! Desculpa, gente. Foi um lapso de memória aqui. O Tantor é o... Elefante, né? Do Tarzan. Rajá não é. Tatá eu acho que não é também. Será? Eu tô entre Tantor e Tatá. E essas bolinhas, elas têm alguma coisa a ver, que eu não sei o que é. Mas eu acho que é o Tantor. Não acho que é o Tatá. Ai, Jesus. Não, eu acho que é o Tantor, vai. Ai, que pumba, gente. Da onde que vem essas bolinhas vermelhas do pumba? Ai, nada a ver. Achei muito fora do contexto isso aí. Ixi, Maria, o que que é isso? Eu acho que é o Tatá, já tá... Tá bem na cara, porque tem os dentinhos, né? O Jack, Timão e Muxu. Eu acho que é o Tatá. Ai, é o Jack. Nossa, é verdade, porque ele tem a roupinha... Ai, pode botar. Sven, Maximus, Pegasus. Esse é o Pegasus. Toda azul. É o Pegasus isso aqui. Aê! Nossa, bem o topetão dele assim, né? Ai, gente. Então, a última vez que eu fui pra Disney, eu vi um Baby Pegasus. Ele tava muito caro, mas eu queria muito ter trazido ele. Nunca vou me perdoar por não ter trazido o Baby Pegasus. Tá. Abu, Rajá, Terká, Heihei. É o Abu isso aqui, porque... Estava fácil, vai. Grilo, Falante, Lois, Ray ou Pascal? Hum, eu acho que é o Pascal, né? Eu acho que é o Pascal, porque tem até um topetinho, não é o Luiz, porque o Luiz é um jacaré. Podia ser também, mas eu acho que é o Pascal. Muito bonitinho. Que orgulho, definitivamente você não é um fã casual da Disney. Parabéns! Eu acertei 89% do quiz, mas só porque eu errei um, dois. Bom, gente, vamos pro próximo quiz? Que pode ser que seja mais difícil. Vai dar pra gente discutir mais nesse próximo quiz. O nome do quiz é... Você salvaria os mesmos personagens da Disney que todo mundo? E ele não é muito um quiz, tá, gente? Ele é mais um negócio daquele o isso ou aquilo, sabe? Então tem a porcentagem de quantas pessoas escolheram um ou outro personagem. Então, por exemplo, qual personagem você salvaria? Primeira pergunta do quiz. Mufasa do Rei Leão, mãe do Bambi de Bambi. E aí eu tenho que escolher e ver qual foi a porcentagem, tipo, de quais que as pessoas escolheram mais, entendeu? E você aí também, conforme eu vou fazendo o quiz, vai fazendo junto comigo e coloca nos comentários se você escolheu as mesmas coisas que eu, tá, gente? Que eu quero muito saber isso. Ok, eu salvaria o Mufasa, obviamente. Porque, tipo, a mãe do Bambi, né? Nem parece tanto assim e... Mas também a morte do Mufasa é muito mais significativa para o filme do que a morte da mãe do Bambi. Que, por exemplo, a morte do Mufasa faz sentido porque daí o Simba, ele cresce, né? Com a ideia de que o pai dele morreu, ele reivindica o trono. Talvez não tivesse história se ele não tivesse morrido. Mas a mãe do Bambi, não. Ela podia simplesmente ter se perdido, né? No rolê. Tipo, se perdido lá no mato. E aí, deixado o Bambi, depois no final do filme ele reencontrava a mãe dele. Vou salvar a mãe do Bambi. Embora eu goste muito mais do Mufasa, mas eu vou salvar a mãe do Bambi. Vou salvar porque o Bambi não merece. Sabia. Todo mundo ia salvar o Mufasa. Mas, ó, tá bem... A briga tá bem forte aqui. 51% Mufasa e 49% mãe do Bambi. Mas acho que faz mais sentido essa minha lógica, vocês não concordam? Ai, esse vai ser difícil. Puts, esse vai ser difícil. Que personagem salvaria? Coral, mãe do Nemo, de Procurando o Nemo. Ou Ellie de Up Altas Aventuras. Olha, eu, Mariana, queria salvar a Ellie de Up Altas Aventuras. Assim, pensando de primeira. Mas, vamos pensar no contexto da história. Por exemplo, a Ellie, ela já viveu tudo que ela tinha que viver. E também ela mostra que ela aproveitou a vida dela ao lado dele com o livro de aventuras, né? Então, basicamente, ela já teve uma vida boa. Agora, Coral, mãe do Nemo, eu salvaria por quê? Porque ela nem teve a oportunidade de ver os filhos dela nascerem. Ela nem teve a oportunidade de cuidar dos filhos dela e tudo mais. Ela simplesmente foi comida por aquele baiacu lá, que eu não sei o nome. Então, eu acho que eu salvaria ela. E também porque eu acho que se ela estivesse viva, Talvez o Marlin não fosse tão super protetor com o Nemo. E com o resto dos peixinhos, né? Que também estariam vivos. Então, eu vou salvar a mãe do Nemo. Sabia que todo mundo ia salvar a Ellie. Mas, gente, juro. Eu tô fazendo o maior bagulho da cabeça aqui. Assassinando pra salvar os personagens. Baseado na história. Então, eu acho que realmente vale... O meu tá valendo também. Bing Bong, divertidamente. Ou Raid, a princesa e o sapo. O Bing Bong, ele nem morreu, se você for ver. Porque no final do filme, ele volta meio que nos negócios dos sonhos, né? É óbvio que seria o Raid. E o Raid, a morte dele é muito triste. Ele é um personagem muito inocentão, assim. Muito legal. Eu amo esse filme, a princesa e o sapo. As pessoas não dão tanta atenção pra esse filme. Eu queria que as pessoas dessem mais atenção. Mas eu amo o Raid também. Eu vou salvar ele com certeza. Quê? Por que as pessoas salvaram o Bing Bong? Certeza que ninguém assistiu a princesa e o sapo. Que fez esse quiz. Porque a princesa e o sapo não é muito lembrado. Tão certeza que as pessoas nem assistiram o filme e tão salvando o Bing Bong. Assiste primeiro o filme, vocês vão querer salvar o Raid também. Você vai ver. Úrsula de A Pequena Sereia. Gastão. Ih, Gastão de A Bela e a Fera. Pode ser nenhum dos dois? Acho que não, né? Eu acho que eu salvaria o Gastão. Por quê? Porque a Úrsula já é bruxa. Já tá mexendo com as magias negras lá, dos paralelos e tudo. Mas o Gastão, ele pode ter usado essa história da Bela e a Fera como aprendizado pra ele mudar. E aí até podia ter um Bela e a Fera 2 mostrando a história do Gastão, né? Tipo assim, ah, ele mudou e encontrou o amor verdadeiro, essas coisas. Um Gastão meio mudado. Vou salvar ele. As pessoas tão meio noia da cabeça, gente. Não é errado, gente. Comenta aqui embaixo quem vocês salvariam. Vê se eu não tenho lógica do que eu tô falando. Os pais... Ixi, Maria. Os pais de Lilo e Stitch. De Lilo ou de Lilo e Stitch. Ou os pais de Tarzan. Ó vida, ó céus. Pode salvar os dois? Porque na realidade, assim, não... Né? Tá, eu vou no da Lilo e Stitch porque eu acho que... Ai, vai no da Lilo e Stitch. Não tem muita escolha. Ah lá, todo mundo escolheu o da Lilo e Stitch. Mãe de Todd de um... Ah, eu amo esse filme. Mas choro sempre. Na verdade, eu nunca assisto porque eu sempre choro. Mãe de Todd de um Cão e a Raposa. Ou Monte de Adama e o Vagabundo. Eu vou salvar a Mãe de Todd do Cão e a Raposa. Até porque eu nem sei quem é esse Monte de Adama e o Vagabundo. E eu acho que todo mundo deve saber também. Quer ver? Ah, não. Quem que é o Monte de Adama e o Vagabundo? Todo mundo votou nesse, eu nem sabia quem era. A Rainha Má de Branca de Neve e os Sete Anões. Ou Scar de O Rei Leão. Ai, salvar vilão é tão ruim. Tá, eu vou salvar o Scar. Porque eu acho que, por exemplo, ele pode viver isolado do... Do... Do banda, assim. Né? Então, ele pode viver só que isolado. Ou também ele pode mudar. Mas a Rainha Má já... Já tá meio que perdida na vida, né? Então eu vou salvar o Scar. Todo mundo salvou a Rainha Má. Gente... Esse pessoal que tá fazendo esse teste não tá assistindo o filme da Disney. Gente, comenta quem que salvariam, por favor. Porque eu quero achar que eu não tô louca. O pai da Cinderela ou a mãe de Ariel, a Rainha Atena. Porque eu... Assim... Eu acho que se a mãe de Ariel estivesse viva, a história continuaria a mesma. Entendeu? Mas se o pai da Cinderela estivesse viva, a história não ia ser a mesma. Então eu vou votar no pai da Cinderela. Porque eu acho que a história seria completamente diferente. Vou escolher o pai da Cinderela. Ah, agora escolheu o que todo mundo escolheu. Faz todo sentido. Gente, esses foram os quizzes de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Marca aqui alguns quizzes do BuzzFeed aqui embaixo nos comentários. Para eu saber, para a gente fazer nos próximos vídeos. Se vocês fizeram comigo esses quizzes, comenta também o resultado de vocês. Que eu quero muito saber. E se eu não estou ficando realmente louca nas minhas escolhas de quem eu salvaria, né? Compartilha esse vídeo com um amigo também para ele fazer o quiz junto com a gente. Um beijo e até a próxima. 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 Um beijo e até a próxima.